Música Desmoxar E os olhos Começam a largar Sentindo essa Desmoxar Mesmo sabendo Que estamos A uma viagem Caminhando Pra gente se ver Quero que saiba Que nela Distância Pode afastar O corpo eu sinto Por você Você foi Meu amanhecer As minhas Antes dos meus amigos Tive que aprender A te ver E meu amor A meia E eu não A meia 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 Eu A meia Ia Em teu olhar, a tristeza de ter que suportar A distância em que nossos corações Se fazendo de forte pra não chorar Sentindo um aperto forte pra te amar Mesmo sabendo como é difícil Esperar o tempo passar pra ver você voltar E ter em meus direitos braços E sentir seu coração cruzar Com um abraço de verdade E que a felicidade tenha um espaço infinito Dentro de um mundo cheio de alegria Preto pra nós